Oi, meu nome é Gibran e hoje vamos colocar mais um vídeo das rotinas das delegacias da capital do Rio Grande do Norte, Natal, mostrada pelo jornalista e radialista o Bilhatan Camilo na década de 80, para ser mais específico no ano de 87. Esse vídeo, de certa forma, é a continuação do vídeo anterior que é intitulado Assalto no Colégio Marista. Eu recomendo que vocês assistam. Vou colocar um card aqui do vídeo caso vocês queiram clicar para assistir e também vou colocar na descrição do vídeo um link que vai te levar para esse vídeo que chama, como eu já falei, Assalto no Colégio Marista. No vídeo anterior, mostra dois meliantes que assaltaram uma médica nas mediações da escola marista. Já nesse vídeo, ele mostra esses dois elementos, acusando agora um terceiro elemento chamado de Itami Dantas Soares, que na época do fato tinha 25 anos. O Itami, pelo visto, foi preso e tentava, perante a matéria, se defender de tais acusações. E na matéria dá para perceber claramente que o jornalista e radialista o Bilhatan Camilo tem uma certa desavença com esse Itami Soares Dantas. Eu consegui alguns registros do Itami Dantas Soares pela internet. Ele, o Itami Dantas Soares, juntamente com o médico psiquiatra, que era chamado de Ednardo Cavalcante dos Santos, e mais dois outros elementos se juntaram, o médico me parece que era o líder da quadrilha para dar um derrame de cheques sem fundos aqui na capital do Rio Grande do Norte, Natal. O quarteto foi preso no dia 25 de março de 81 em um posto de gasolina, quando tentava passar mais um cheque sem fundo. O médico residia na Prudente de Moraes, no bairro Tirol, e ele tinha uma brasilha que ele utilizava para passar o cheque sem fundo, para levar a quadrilha e ela aplicar os golpes nos comércios de Natal. Já o Itami, nessa época ele tinha 19 anos, era solteiro e morava na rua Rodrigues Alves Tirol. Consegui encontrar uma outra ocorrência, 30 de março de 1986, quando o Itami Dantas Soares deu entrada no hospital de urgências aqui de Natal, o Valfredo Gugel, onde ele tinha sofrido um violento espancamento. Ele chegou no hospital Valfredo Gugel em uma viatura da polícia civil, com muitas escoriações e hematomas no corpo. Foi relatado também que ele chegou em estado de choque. Ele alegou ter sido espancado pelos policiais e quem estava no comando era um investigador de nome Moraes. Ele foi levado para o morro do Guarapes, em Filipe Camarão, onde aconteceu toda a agressão, todo o espancamento. Galerinha, espero que vocês gostem do vídeo. E outra coisa, estamos quase chegando nos mil inscritos. Você que assiste meus vídeos e não é inscrito, vai lá, cara, se inscreve. Isso melhora, isso ajuda muito o canal. Você que já é inscrito, pô, dá aquele joinha, que aí o vídeo é mostrado para mais pessoas. Belezinha? Galera, próxima semana estamos aqui. Valeu! Continuamos com o trabalho na delegacia especializada de furtos e roubos. Este e este elemento, ou estes dois elementos, no caso, Osvaldo Galvão Júnior, natural da Bahia, e Ori Osvaldo Ferreira de Santana, foram estes dois elementos que assaltaram uma médica esposa de Juarez Paiva, nas proximidades do Colégio Marista, e levaram o seu automóvel. O juiz de direito da terceira Bahia Criminal resolveu decretar a prisão preventiva dos dois acusados, e ainda no decorrer desta semana, eles serão remetidos para dependências da Colônia Penal e Agrícola, doutor João Chaves. Você, eu quero saber seu nome, seu nome completo. Você, eu lhe conheço de muito tempo. Você tem várias entradas na delegacia especializada de furtos e roubos, distritais e outras delegacias. Não vai mentir para mim, porque nós já nos conhecemos de vários e vários nomes. Seu nome completo. Meu nome completo é Intemida, Tais Soares. Agora, tenho entrada aqui, não com arrombamento desse negócio, que eu não pratico esse teste aqui de determinadas coisas, tá entendendo? Meu negócio era passar cheque, tá entendendo? E apontar o conto do vigário, tá entendendo? O camarada chega atrás de comprar um vidro de cassete em cima de mim, eu digo que tem, tá empenhado, e ele pergunta por quanto é que eu dou, eu digo que tá empenhado por 10 mil, e ele vai comigo, eu digo que dou por 12, chega lá e me dá o dinheiro, eu atravesso a rua e deixo ele esperando na esquina, e vou morar, gastar o dinheiro dele, que eu não ando roubando. E se for cheque? Cheque aí eu, como já comprei um carro na Granó, não nego. Tem um processo, como eu comprei um quarto de um carro na Granó. Comprou um carro na Granó, que o cheque foi preso aonde? Preso em Patu. Com o carro? Com o carro. Foi devolvido, você foi autuado? Foi autuado, devolvido e pagar todas as despesas do carro, tudo que eu acabei com o carro, né? Mas você foi parar na colônia penal? Parar na colônia penal, sim senhor. Como é que você conseguiu se sair? Por intermediação do juiz de direito da segunda vara criminal, tá entendendo? Doutor Rafael Godeiro. Mas estou respondendo no processo de liberdade, tenho consciência tranquila que eu não tenho envolvimento com esses dois camaradas aí, tá entendendo? Eles estão me incriminando porque a família dele são famílias elevadas e minha família é de baixo nível, então quem paga é o menor, né? Então o menor é quem paga, então eu não posso pagar porque eu não tenho nada a ver. Está aqui meu irmão, o arrombamento foi feito por ele na casa do Tomber, pignatário, no fundo do Sapo, domingo, eu tenho em casa testemunha como eu passei sexta e Sapo, domingo em casa com minha família, meus pais, minha mãe e minha mulher e minha filha. E quando foi em ponto, eu cheguei na Praça Augusto Leite e o senhor Josimar deu a voz de prisão, pois não, vim preso aqui, chegou aquele para o interrogatório que eu tinha arrombado a casa do Tomberto, que eu não arrumbei a casa dele, tenho consciência tranquila minha, que eu não tenho participação nisso. A prisão desses três elementos foi efetuada pelos agentes da Delegacia de Furtos e Roubos, Rosemar Moura e Jorge Abafador. Em poder desses três elementos, a polícia conseguiu prender este material, material este que dentro de pouco tempo será devolvido aos seus legítimos proprietários. Itami, um santo para a sociedade. Várias entradas na Delegacia Especializada de Furtos e Roubos, Vários quilos de maconha já vendida na capital espacial do Brasil. Perigoso arrombador, cafajeste, mas diz que é inocente. O Biratã Camilo Especial, da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos.